João Pessoa, em linha direta. João Pessoa, em linha direta. Olá, muito boa tarde, você que nos acompanha aqui no Olho Vivo, Rede Diário do Sertão, você, telenauta, você, ouvinte, nosso abraço carinhoso, eu sou Luiz Adriano, estou aqui direto da redação do Portal Diário, aqui em João Pessoa, na capital de todos os paraibanos. Hoje é sexta-feira, hoje exatamente dia vinte e quatro de março de dois mil e vinte e três. As informações que trazemos para você na tarde de hoje, informações que chamam a atenção hoje pela manhã, informações que chamaram a atenção hoje pela manhã aqui em João Pessoa, é o seguinte, o governo do estado aqui da Paraíba acompanhou de perto na manhã de hoje a operação de reintegração de posse de áreas invadidas por empresários no complexo do polo turístico Cabo Branco. Diferentemente, por exemplo, da operação que aconteceu alguns meses atrás na comunidade Dubai, no bairro de Mangabeira, onde a maioria das pessoas ali que estavam naquela localidade eram pessoas em vulnerabilidade social, diferentemente daquele caso, hoje o caso foi diferente. Lá, no local reservado para o polo turístico do Cabo Branco, lá a maioria empresários, a maioria pessoas com condições financeiras, os lotes invadidos são destinados à ocupação dos hotéis no polo turístico Cabo Branco. No local foram construídas casas, algumas de alto padrão, com primeiro andar e piscinas, isso mesmo que você está ouvindo. Fabricação e também depósito de artefatos para construção civil, estufa para plantas ornamentais e até um camping, isso mesmo, sem qualquer licenciamento ambiental. Preste bem atenção, sem qualquer licenciamento ambiental, alvará de construção ou funcionamento. Ainda de acordo com o relatório, 15 casas possuem padrão mediano e dentre os que as construíram estão dois servidores públicos federais, isso que estou te falando. De acordo com um dos entrevistados, uma das pessoas entrevistadas, alguns tinham a pretensão de transformar as construções em pousadas, ou seja, não tinha nada de vulnerabilidade social. De todos os invasores, para não dizer que não tinha, de todos os invasores, a equipe da sede encontrou apenas uma família em situação de vulnerabilidade e risco social, a qual receberá toda assistência do governo do Estado. A equipe da Gerência Executiva dos Direitos Humanos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, ou melhor, humano, a SEDPB, realizou uma visita no local para viabilizar um diagnóstico social da ocupação da área e da situação das pessoas que habitam a localidade. Na ocasião, foram identificadas algumas casas e um terreno nas quais, segundo o relato de entrevistados, a maioria das pessoas apenas trabalha no local e mora em outra região, o que sugere aí se tratar de residências de segunda moradia. Portanto, esta é a situação, mas como você vê nas imagens aí, a operação foi deflagrada, foram demolidas essas construções no local. Lembrando que a ordem judicial, preste bem atenção, que não foi qualquer coisa, não. A ordem judicial assinada pelo juiz da primeira vara cível da comarca de João Pessoa foi cumprida sob a coordenação da Secretaria da Segurança e da Defesa Social pelas Polícias Civil, Militar e Ambiental, Corpo de Bombeiros, com a colaboração aí da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, a SINEP, Procuradoria Geral do Estado, Secretaria de Desenvolvimento Humano, que é a SEDE, Companhia Estadual de Habitação Popular, a CEAP, Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a SUDEMA, Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, a CAGEPA, e Autarquia Municipal Especial de Limpeza Urbana, em Lua e também a Energisa. Então, foi todo um colegiado que resolveu esse problema hoje lá em Cabo Branco, no bairro do Cabo Branco. Portanto, esta é a nossa informação na tarde desta sexta-feira e desejamos para você aí um bom fim de semana. Na segunda-feira, a gente retorna com mais informações. Até lá, se Deus quiser.